Cólicas menstruais fortes, dor durante relação sexual e dificuldade para engravidar são alguns dos principais sintomas da endometriose. A doença que acomete milhares de pessoas com útero no Brasil e no mundo ocorre quando o endométrio, camada mucosa que reveste o interior do útero, encontra-se fora do órgão, aparecendo em outros locais, como pelve, ovário, tubas uterinas e até mesmo bexiga e intestino. Além das cólicas intensas e da dificuldade para engravidar, a endometriose também se manifesta através de dores pélvicas e alterações urinárias ou intestinais. Segundo especialista, em alguns casos a orientação é adotar um estilo de vida mais saudável e bloquear a menstruação por meio de métodos hormonais, como pílulas anticoncepcionais, implante ou diohormonal. Quadros mais sérios, no entanto, podem exigir cirurgia robótica ou de videolaparoscopia. O procedimento retira as lesões localizadas fora do útero, restaurando a anatomia adequada dos órgãos. Para saber mais sobre essa e outras doenças que podem afetar a saúde feminina, é só acessar a coluna Ser Saúde no site do Diário do Nordeste. Até mais!